E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu tiro a violeta de encena do cabelo. Eu fiz um vídeo mostrando como eu matizo o meu cabelo, mas de que me adianta falar que eu matizo o cabelo, que o cabelo pode ficar roxado, que ele vai ficar rosado conforme você usa, e não faço vídeo explicando como tirar depois, né gente? Tipo, não adianta. Então vamos lá, vamos fazer esse vídeo e vamos explicar. Se eu fizesse também isso no vídeo anterior ia ficar muito longo, mas vai lá, assiste o vídeo, dá uma olhadinha como é que funciona o processo de utilizar a violeta de encena, olha também como é que vai ficando durante a semana, deixei lá duas fotos pra vocês verem os resultados, um fica meio lilás, o outro fica meio rosado, e como é que tira, como é que faz pra ele ficar nessa cor aqui de novo, que eu fiz, eu tirei a violeta de encena com pigmentação essa semana, então eu tinha que explicar pra vocês como é que eu faço pra voltar nessa coloração aqui de novo. Por que eu tiro a violeta de encena não quer dizer que eu não vá utilizar mais, e isso no meu caso, tá gente? Se você ficou muito desesperado com a tonalidade do seu cabelo, se você acha que realmente precisa mudar a cor e nunca mais voltar a usar a violeta de encena, ok, tudo bem. No meu caso, eu gosto, então eu me acostumei a utilizar e prefiro a violeta de encena e esses shampoos, e eu hoje também tô preferindo estar com luzes, apesar de que às vezes me dá aqueles foguinhos assim, dá vontade de mudar a cor do cabelo, mas enfim, por enquanto eu tô contente com ele, então eu vou continuar usando a violeta de encena pra matizar, porque o cabelo realmente fica muito alaranjado, vou pôr uma foto aqui de como fica o cabelo pelo úmido, eu vou preparar a tintura agora, vou misturar metade do tubo da tintura, como vocês podem ver aqui, eu só utilizei metade dele, dessa vez, na próxima vez eu uso o restante do produto. Essa coloração que eu tô utilizando para a minha tonalidade de cabelo é o tom pérola, gente, é 12.89 dessa marca. Eu uso esse tom pérola porque ele não tem pigmento roxo na composição, porque você já tá com o cabelo roxo, você vai colocar mais roxo em cima, não vai dar certo, não vai sair, você não vai conseguir tirar a violeta de encena direito do cabelo. E aí com isso aqui eu vou misturar também água oxigenada, volume 10, conforme eu mostro no vídeo, vocês vão fazer essa misturinha, vão misturar bem até ficar homogêneo, e vai aplicar no cabelo úmido, ok? Vai aplicar isso no cabelo, gente, mexa por mexa do seu cabelo, não precisa se preocupar com o fundo do cabelo, vai esperar o tempo da tintura normal no cabelo, no meu caso eu esperei 35 minutos antes de lavar o cabelo. Lavei o cabelo normalmente com shampoo, eu sempre costumo utilizar uma máscara de hidratação, nesses casos eu gosto muito de fazer hidratação com maisena, posso fazer um vídeo para vocês aqui depois mostrando como eu faço a hidratação com maisena. Enfim, depois de fazer a hidratação, para recuperar um pouco da água no fio do cabelo, eu aplico o condicionador e enxago o cabelo. Veis aí o resultado, que é como tá aqui agora, eu não fiz mais nada depois disso, então vocês podem ver que ele não tá, não tá mais lilás e sai bem, gente, sai bem. A violeta genciana sai muito do fio, então vocês não precisam se desesperar, entrar em pânico se o cabelo ficar ruxado, é lógico que se você tiver um evento, gente, não vai utilizar no dia de ir para o evento a violeta genciana, promete para mim que vocês não vão fazer isso, não faz isso, porque aí você vai entrar em pânico, você vai ter que tingir seu cabelo para poder tirar, talvez você nem queira ir na festa que você vai, se tiver noiva, gente, noiva, não, não usa, usa, sei lá, usa dias antes, porque se der errado você tem tempo de correr atrás, tá bom? Promete para mim. Bom, é isso, esse vídeo ficou bem mais curtinho que o anterior também, né, gente? No anterior eu fiz 13 minutos de vídeo, esse aqui tinha que ficar menor, né? Tenho que aprender a fazer isso. Bom, então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo, se você tira a violeta genciana de outra maneira do seu cabelo, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, muito obrigada por estar aqui, tanto se for a primeira vez, quanto se for a segunda ou a terceira, muito obrigada, gente, se inscreve no canal, quero muito compartilhar as minhas experiências com vocês, agora eu vou fazer, de uma vez só, vários vídeos de cabelo para vocês, vou deixar disponível aqui no YouTube, que eu acho que são dicas úteis para quem quer cuidar do cabelo sozinho em casa, mas é isso, um beijo e até mais!